Fala galera, beleza? Estamos de volta aqui na arquitetura digital, juntamente com o grupo de fprojetos.com.br Galera, hoje vamos falar de novo mais um pouquinho sobre divulgação, tá bom? Galera, esses dias eu tenho apresentado aqui esse programa pra vocês, um programa de divulgação em anúncios, né, em sites classificados do seu serviço, tá? Então se você é arquiteto, ex-interiores, projetistas, entre outros, que gosta, que tem sites e quer divulgar o seu trabalho, é importante que você tenha o seu anúncio sendo divulgado em todos os locais, em todos os lugares, tá? E esse programa é exatamente pra isso, ele faz com que você faça a divulgação do seu trabalho muito facilmente, muito rápido e automático, tá bom? Eu vou explicar pra vocês aqui nesse vídeo como ele funciona, tá? Ele é bem simples, galera, você vai vir aqui, preencher todas essas informações, tá? Porque essas informações, elas vão servir como preenchimento de todas as informações que estão aqui nos sites de anúncios, as informações que ele pede. Então tudo que tá aqui vai entrar no site e vai ser preenchido automaticamente, você só vai ter que mudar algumas coisas que é normal, tá? Prestem sempre atenção nas palavras-chave e também no texto da descrição, porque é muito importante isso, porque é o que o seu cliente vai ler nesses sites de classificados, tá bom? Então é importante que você faça isso. Feito todo esse preenchimento aqui certinho, ok, você vai clicar em salvar, tá? Ele vai, você vai salvar, eu não vou salvar isso aqui porque eu já salvei uma vez, tá? Então você vai salvar esse texto e toda vez que você precisar dessa propaganda de novo, tá? Você pode vir aqui fazer outra, se você precisar dessa propaganda de novo, você vai vir aqui em abrir e ele vai abrir pra você um anúncio diferente, tá? Vamos, por exemplo, aqui ó, esse aqui é devprojetos, anúncios, foi um anúncio antigo, ó, então ele já modificou pra mim. Se eu quiser voltar no outro, eu vou vir em anúncio, loja, ele já muda pra mim certinho, tá bom? Então vamos lá, vocês que vão entrar pela primeira vez, vocês vão clicar aqui, por exemplo, ó, eu tô aqui nesse caixa, né, que é um site de classificados, tá bom? Então você vai vir aqui, ó, vai registrar uma conta, então todas as vezes que você entrar pela primeira vez no site, você vai registrar, vai cadastrar uma conta. Depois é só entrar com o seu login e senha mesmo e preencher e tá tudo certo, tá? Então você vai vir aqui, ó, criar uma conta, tá? Ele vai começar a criar essa conta pra você. Veja que eu não precisei digitar nada, ele já colocou tudo certinho pra mim ali no formulário. Então essa é a vantagem dele, você não precisa ficar digitando. Você digitou aqui na lateral as informações que você quer, é só você mandar ver que ele já faz essas planilhas, ele já preenche essas planilhas pra você, tá? Ele já vai entrar aqui, ó, que vai dizer pra você nesse site aqui, por exemplo, que não tem nenhum anúncio. Então você vai ver aqui, ó, inserir anúncio, tá? Vamos inserir anúncio. Veja que ele já colocou pra você a descrição aqui, ó, ele deu um probleminha na descrição, mas não tem problema. Você vai vir aqui, ó, dá um CTRL C, clica aqui, um CTRL V, pronto, temos uma descrição, tá? Mas aqui ele já preencheu, aqui eu vou colocar a categoria, né, ó, veículos, nas imóveis, vou colocar serviços mesmo. Categoria de serviços, computador. O valor que eu coloquei foi R$15, né? A foto, né, eu vou colocar aqui a minha logo, né? Vou colocar o logo aqui, ó. Ele não entrou, vamos procurar aqui de novo, vou entrar logo. Vamos lá, abre aqui. Pronto, já entrou lá, certinho. Tá, vamos selecionar o estado. Vamos lá, minha amiga, aparece o estado aqui. Cidade de São Paulo, bairro de São Paulo, ó, tá, São Paulo, não deve ter errado. São Paulo, São Paulo, bairro de Brás, certo? Aqui ele já colocou, ó, eu coloquei meu link do YouTube, ele já colocou aqui. Ele só não tá, na verdade, tá dando problema nesse site, que ele não tá dando aqui o estado, me selecionar. Na hora que eu só valho, que eu tentar cadastrar o... Clique aqui, para cadastrar, não se destaque. Não. Vamos colocar aqui, cadastrar. Vamos ver se ele vai cadastrar, porque eu não coloquei o estado lá. Talvez ele não, ele não, ele não funcione. Mas, enfim, se caso esse não funcionar, não fique tentando várias vezes, não. Já vai para o próximo e vai tentando, porque a gente tem aqui vários, vários sites, tá? Se você for ver aqui também, ele já indexa nos buscadores para você também. Já isso já é uma vantagem muito bacana do programa, tá? Vamos deixar ele carregar, que ele tá carregando todos os arquivos para o site. Já tá enviando automaticamente para você, você só tem que aguardar, tá? E, galera, para falar para vocês é mesmo qual a importância disso, é você fazer a divulgação do seu site, vários sites de anúncios grátis, né? Porque, assim, quanto mais link você colocar na internet, mais visibilidade o Google vai dar para o seu site, tá vendo? Então, pronto, galera, ele já colocou aqui o anúncio, tudo certinho. Vamos para o próximo aqui, ó, que é o Classy, né? Deve ser um site com o nome de classificados, né? Olha lá, já tá aqui, já entrou, ó, é um classificado carioca e tal. Vamos criar uma conta, né? Como é a primeira vez que a gente entra nesse site, ó. Veja que ele já entrou tudo certinho aqui, né? Com a senha, belezinha, tudo certinho. Vamos colocar aqui o capota. Isso é importante, tem que ter mesmo, porque o site quer saber se é você mesmo que está fazendo, né? O anúncio, né? Até para validar o seu anúncio, né? Ele está carregando aqui, vamos aguardar. Ele demora um pouquinho mesmo, mas, assim, é um trabalho que pode parecer um pouco demorado, mas que vai te ajudar muito futuramente a ganhar mais clientes, a ganhar mais visitas no seu site, da sua empresa, tá? Pessoas que fornecem serviços. É muito importante que tenha esse tipo de programa para poder automatizar os seus... automatizar a sua forma de fazer anúncios, né? Então, aqui, ó, vamos publicar um anúncio grátis, ó. Já entra aqui em publicar anúncio grátis direto, tá? Vamos entrar aqui, vamos ver se ele entra. Não, ele não entra, porque o usuário é inválido. Vamos criar a conta de novo. Deve ter dado algum problema. Tem isso também, tá? Ele pode acontecer, como são vários sites, alguns sites podem estar dando problema, né? Mas, é sempre atualizado esses sites, tá? Então, esses sites que estão aqui são sempre atualizados. Vamos criar uma conta aqui. Ele está dizendo que o e-mail especificado já está em uso. Tudo bem, vamos publicar um anúncio. Vamos lá, vamos ver se ele publica. Vamos publicar um anúncio. Ele já abriu aqui. Não foi válido. Tudo bem. Então, você pula e já vai para o próximo. Não fica perdendo tempo com o anúncio que não está funcionando, não, tá? O site está funcionando. Vamos para frente. Aqui, ele já preencheu algumas informações, tá? Aqui, ele não preencheu. Então, vamos colocar Douglas, aqui, Fernandes, tá? Ele colocou aqui o nome do usuário e empresa. O estado é São Paulo, tá? O número é 11, nananá, 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 nananí. Beleza. Celular é 11, 9, parará, parará, parará. Beleza, já foi também. É mais um número aqui. Nextel não tem. Tá, vamos confirmar a senha aqui, né? Esse aqui, ele já, esse site, ele já pediu mais informações, né? Então, a gente veio cadastrando. Vamos de novo aqui. Esse aqui, ele já foi um pouco mais chato, mas, ainda assim, é vantajoso, tá bom, galera? Vamos clicar em cadastrar. Tá, certo? E-mail foi para confirmar, tá, tá, tá. Então, agora, você tem que ir lá no seu e-mail e confirmar. Tudo bem, não vamos fazer isso agora. Vamos para o próximo. Então, sempre indo para o próximo, para quê? Para você ter uma noção, é... Aqui, ele já, já, entrou direto. O que é essa aqui? São Carlos e tal. Vamos aqui. Não, quer ser cadastrado. E-mail, tal, assim, ele já preencheu, tudo certinho, ó. Agora, vai pedir para a gente vir na categoria aqui. Ahn, achando desperdício, maus eletrônicos. Vou colocar aqui, diversos. Não, vou colocar informática. Cadê aqui? Informática, pronto. Então, beleza, o valor 15, ó, a descrição ele já colocou. Veja que ele já vem colocando tudo, ó. É bem importante isso, tá. Vamos deixar aqui como são caros mesmo. Tá, endereço. Vamos selecionar a imagem, né. Vou pegar meu logo aqui. Colocar o meu logo na imagem, né. Beleza, já subiu. Esse aqui, eu gostei desse site. Ele indexa as imagens rapidão. E aí, vamos para o próximo aqui, ó. Vamos ver se ele vai pedir mais alguma coisa. Ó, já até cadastrou um anúncio, tá vendo, ó. Ele vai, o pessoal está pedindo para moderar. Então, é só deixar e vamos que vamos. Vamos no jornal. Então, aqui, galera, eu posso ficar aqui rapidão fazendo esses cadastros o dia inteiro. E divulgando meu site em vários sites diferentes pelo Brasil inteiro, tá bom? É isso aí, galera. Eu vou ficando por aqui. O link para o download desse site está na descrição desse vídeo. Desse site, não, desse programa, né. Está na descrição desse vídeo. Fiquem à vontade para baixar, tá bom? E vai te ajudar a divulgar muito mais o seu trabalho, tá? Eu vou ficando por aqui. Valeu, falou, até mais.